Os contos de fada clássicos são todos iguais. Tem a princesa, tem o herói. Mas essa história... é um pouquinho diferente. Eu sou o grande Maurício. Esse gato fala! Mas é claro, muitos animais falam. Atenção, vai, vai, vai! E quem sou eu na sua história? Você não é bonito para seu par romântico. E não é engraçado para seu alívio cômico. Enfim, vou pegar minha bolsa de avendores. Partiu! Acho que eu estou apaixonado. Parece uma cidade cheia de oportunidades. Tudo tão quieto. Não tem nenhum rato por aqui. Tá fedendo, não tá? Cheirinho de... Mistério. Deve ter alguma pista para avançar a história por aqui. Não tem isso de história. As coisas só acontecem. Tá tudo bem aí? Tô bem sim. A cabeça amortecida. Vocês não vão acreditar. Um terror mortal. Sinistro. Relaxa. Gatos sempre caem de pé. Ah! Mauricinho. O grande Mauricinho. Vocês têm que lutar. Venham para mim. O quê? Você tem que ver para descobrir o resto. O grande Mauricinho. Não é um conto de fadas qualquer. Dica de segurança. Não coma um rato morto Que comeu alguma coisa Que comeu alguma coisa Que matou ele. Os contos de fadas clássicos são todos iguais. Tem a princesa. Tem o herói. Mas essa história... É um pouquinho diferente. Eu sou o grande Mauricinho. Esse gato fala. Mas é claro. Muitos animais falam. Atenção. Vai, vai, vai. E quem sou eu na sua história? Você não é bonito para seu par romântico. E não é engraçado para seu alívio cômico. Enfim. Vou pegar minha bolsa de aventuras. Partiu. Acho que eu estou apaixonado. Parece uma cidade cheia de oportunidades. Tudo tão quieto. Não tem nenhum rato por aqui. Está fedendo, não está? Cheirinho de... Mistério. Deve ter alguma pista para avançar a história por aqui. Não tem isso de história. As coisas só acontecem. Está tudo bem aí? Estou bem, sim. A cabeça amortecida. Vocês não vão acreditar. Não. Um terror mortal. Sinistro. Relaxa. Gatos sempre caem de pé. Ah, Mauricinho. O Grande Mauricinho. Vocês têm que lutar. Venham para mim. O quê? Você tem que ver para descobrir o resto. O Grande Mauricinho. Não é um conto de fadas qualquer. Dica de segurança. Não coma um rato morto que comeu alguma coisa que comeu alguma coisa que matou ele. Não é um conto de fada terrível. Legenda por Sônia Ruberti